E a Comissão Especial da Reforma Política na Câmara aprovou também mudanças nos mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que passam a ter tempo determinado. A proposta foi recebida com resistência no meio jurídico. A proposta foi aprovada de forma simbólica, sem o registro de votos no painel. Integrantes dos tribunais superiores, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar e Tribunais de Contas, além de juízes dos tribunais regionais federais, entre outros, passam a ter mandatos de 10 anos. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator da reforma política, diz que a medida vai servir para renovar o judiciário. A medida que oxigena os tribunais, acho que essa vitalicidade não é condizente com o processo democrático e o processo de renovação das cortes. Atualmente, os ministros têm cargo vitalício e só se aposentam compulsoriamente aos 75 anos. O modelo brasileiro é semelhante ao de outros países, como os Estados Unidos, onde os cargos da Suprema Corte também são vitalícios, e a Inglaterra, em que eles ficam no tribunal até os 70 anos. A proposta provocou reações imediatas. Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que representa 14 mil juízes em todo o país, criticou a aprovação de um mandato para ministros da Suprema Corte. A associação sustenta a necessidade de se retirar esse assunto da discussão da reforma política, e diz ainda que as iniciativas atingem a vitaliciedade, cláusula pétrea da Constituição e que garante a independência do poder judiciário. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República acha que o assunto pode ser discutido, mas que o momento não é oportuno. É muito estranho, e não se explica, por que se faz uma alteração em algo que está constituído, no caso do Supremo, nesse formato, desde 1891, e de repente brota feito cogumelo numa proposta de emenda constitucional urgente essa alteração. Essa é uma alteração que tem que ser feita com calma, analisando os prós e contras de cada um dos modelos. Não se faz isso de uma hora para outra, de afogadilho, e não há absolutamente necessidade dessa alteração em curto prazo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que o assunto precisa de uma discussão profunda. Todo modelo tem prós e contras. Não pode verificar o modelo, só muda o mandato, vai mudar o que mais. Vai continuar a mesma forma de escolha, porque quando é que está nisso, a forma de escolha é sempre essa. Evidente e Senado. Quando tem mandato, tem uma outra forma de escolha. Pela proposta aprovada na Comissão Especial, os ministros do Supremo vão continuar a ser nomeados pelo presidente e terão de ser aprovados pelo Senado, como é hoje. A diferença é que serão exigidos mais votos. Hoje, basta a maioria absoluta do plenário do Senado, 41 votos. Pelo projeto, serão necessários 3 quintos do total de senadores, o que eleva esse número para 49. A proposta ainda tem que ser aprovada no plenário da Câmara e no Senado em dois turnos antes de entrar em vigor. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho também se manifestou contra a mudança. A vitaliciedade do magistrado é uma dessas garantias. O magistrado não pode perder o cargo quando vitalício, se não após uma decisão judicial transitada em julgado. Isso é importante, porque juízes enfrentam interesses políticos, interesses econômicos e não podem ficar sujeitos a uma decisão política que os exclua da sua carreira. Então, a vitaliciedade é fundamental.